Vem comigo conferir os 5 piores filmes de terror de 2023. Olá, sobreviventes! Meu nome é Lucas Matheus, eu sou escritor de livros de terror e sejam bem-vindos ao Resenhas Malditas, esse canal que pretende falar muito bem das obras de terror, mas nem sempre isso vai ser possível porque tem produção que não colabora, inclusive é o caso de hoje, tá? Essas 5 produções que eu vou falar hoje, não tem como falar bem delas. Mas antes da gente falar dos 5 filmes, eu peço que você se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito, dê o seu like pra ajudar no engajamento, compartilha com seus amigos pra que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e vamos dar uma impulsionada pra esse canal chegar, né, a atingir aí o próprio céu, né, o céu de sangue, né, porque aqui é tudo de terror. Eu já fiz um vídeo, tá, pessoal, dos 5 melhores filmes de 2023, se você ainda não viu esse vídeo, acessa o card que eu vou colocar aqui no canto, tá, pra você ver qual é a minha lista, mas deixa pra assistir depois de ver os piores, se você já tá aqui, então começa por aqui. Eu também quero começar esse vídeo assim como eu comecei o dos melhores, dizendo que eu não consegui assistir todos os filmes, tá, então se você tiver um filme horroroso, terrível, podre, nojento, que não esteja nessa lista, é porque eu não assisti, tá, e você acha que deveria estar aqui, é porque realmente eu não assisti, inclusive se você ainda não viu o vídeo eu explicando do meu sumiço e por que que eu não assisti alguns desses filmes desse ano, acessa aqui o card do meu vídeo explicativo desse meu sumiço, tá, que eu me senti a própria Amy lá do Garota Exemplar, até falo no vídeo. Enfim, né, agora vamos falar sobre essas 5 produções que merecem nada, né, merecem um grande prato de bosta, porque foi, assim, uma total perca de tempo. Eu não vou dizer que foi uma total, total, porque eu assisti, pude gerar conteúdo pra vocês, alguns filmes eu fiz resenha, alguns filmes eu não fiz, tá, então, enfim, vamos ver aí o que é que eu tenho pra dizer desses 5 filmes, e eu espero que todos vocês gostem, não me apetrejem, não me joguem pedras em mim, se, ai, Lucas, eu adorei esse filme, me perdoem, mas é a minha opinião, e eu tenho que ser honesto com vocês, porque, assim, né, eu tenho que falar a verdade, eu sempre falo a verdade, mas é porque tem alguns filmes dessa lista, tá, na verdade são dois filmes dessa lista, que eu acho que eles são um pouquinho problemáticos, porque teve gente que amou, teve gente que odiou, e eu sou uma dessas pessoas que odiou tanto que eles estão aqui nessa lista, mas vamos começar. Eu vou começar de baixo pra cima, tá, do menos ruim, que é o quinto lugar, até o pior de todos, que é o primeiríssimo lugar, que eu acho que esse filme deveria nem existir. Em quinto lugar, pessoal, eu vou trazer o filme, eu acho que ele é espanhol, tá, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que ele é espanhol, é o filme A Roleta da Morte, tá, e assim, pessoal, esse é um filme que ele, o pior de tudo é que ele tem boas ideias, ele tem boas, né, assim, ele, ele faz ali uma boa imersão dos fatos, ele tem um enredo promissor, mas a execução do filme é tão ruim, mas tão ruim, que se perde, né, a história vai falar de cinco pessoas, não sei se são cinco, acho que são, eu não vou saber a quantidade de imagem, desculpa, eu fiz resenha desse filme, inclusive, se você não viu, acessa aqui o card, tá, ele foi feito uma resenha aqui pro canal, mas são algumas pessoas, seis ou sete, que acordam numa casa, eles estão trancados, e aí eles são, é, eles escutam uma voz, like Jogos Mortais, dizendo que eles vão ter que jogar um jogo, se eles não quiserem morrer, e aí eles tem que fazer algumas missões ali, não tem, não é, eu falei aqui de Jogos Mortais, mas ele não é tão parecido com Jogos Mortais, porque ninguém tem que sacrificar partes do corpo, ou sacrificar partes de si, pra poder sobreviver, na verdade, são enigmas quebra-cabeça mesmo, são puzzles que eles têm ali que ficar resolvendo, pra poder, é, sobreviver, então assim, é, e no final tem um plot twist, sabe, que é um plot twist muito interessante, uma pena que ele fique ali naquela dimensão da mal execução, porque é tão mal executado, que no final você fica assim, é, é, que bom, né, que, olha esse plot twist, né, tinha tudo pra ser impressionante, e não é, tá, ele é um flop total, eu acho que ele é um filme que, enfim, ele tem o seu valor, mas é muito ruim, gente, assim, não, não assistam, porque é muito complicado, ou assistam pra tirar suas próprias conclusões, né, esqueçam o que eu disse, tá, gente, sobre não assistir, isso é horrível, eu acho que a arte é pra ser apreciada, é, eu não gostei, né, na minha interpretação, ele é muito ruim, em quarto lugar, e esse aqui, gente, é quando, o meu coração dói tanto, quando eu vou falar desse filme, nos piores, porque ele é um filme que vai trazer uma representatividade LGBTQIA+, tão legal, tão positiva, vai ter aí a figura central, né, de um casal gay, né, são dois homens, que eles têm uma filha, né, uma, uma, uma meninazinha linda, assim, que ela é engrava, acho que a melhor atriz, a melhor parte do filme é ela, ela é muito incrível, é, os dois também fazem um papel muito bom, os vilões do filme também, e é o filme, acho que vocês, quem já assistiu, sabe o que eu tô falando, né, o filme Batem a Porta, que é inspirado no livro, Um Chalé no Meio da Floresta, Um Chalé no Meio da Mata, é alguma coisa assim, né, ele é inspirado no livro, ele foi dirigido pelo Shia Malan, tá, é um filme americano, e assim, gente, é, ele é um filme que ele tem também, assim como o quinto lugar, ele tem um, ele é promissor, eu acho que o enredo, ele tem tudo pra ser muito bom, mas eu acho que ele acaba se perdendo na própria crítica, ele busca fazer uma crítica ali, sobre a questão da homofobia, porque a história é mais ou menos assim, é esse casal com a filha, né, a família vai, eles alugam uma casa, pra poder passar um tempo lá, no meio do nada, no meio da floresta, e eles são surpreendidos por quatro pessoas, aleatórias, que chegam nesse chalé, dizendo que eles têm que sacrificar um membro da família, senão o mundo vai acabar, e aí no decorrer do filme, essas quatro pessoas, elas acabam se matando, elas vão se matando, e enquanto elas vão se matando, coisas ao redor do mundo vão acontecendo, uma epidemia de doença, avião caindo, desastres naturais, só que assim, o filme, ele vai flertar com a ideia do mistério, assim, porque a gente não sabe se aquilo é verdade, ou se não, e eu tava indo muito mais pelo lado da crítica, tá, porque eles eram homofóbicos, e estavam atacando aquele casal, mas no final do filme, na verdade, é tudo verdade, assim, tudo, está acontecendo mesmo, e assim, gente, é muito ruim, assim, a execução do filme, o que me impressiona, porque o Shyamalan, geralmente eu gosto muito dos filmes dele, sempre tem problemas, né, porque o Shyamalan, eu acho que acaba, ele é uma pessoa tão criativa e inventiva, que sempre dá problema, tá, todos os filmes que eu assisti dele, A Dama na Água, é, como é o nome do outro, gente, aqueles três lá, né, Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro também, tem outro, gente, agora, o Tempo, né, aquele Old, enfim, todos os filmes do Shyamalan, ele tem esse problema, porque ele é tão inventivo, acho que ele é tão criativo, que ele acaba dando problema, e é o caso de Bater em a Porta, só que nesse caso de Bater em a Porta, ele é até bem linear, ele, você entende ali tudo direitinho, o enredo é bem explicado e tudo, mas é porque eu acho que, ele, ele promete uma coisa, e às vezes ele não entrega, e eu não sei, assim, direito se, enfim, a pegada do filme é toda muito ruim, eu não gosto muito, eu adoro as cenas de violência, realmente muito violento, eu gosto muito da ideia de colocá-la, e como eu disse, né, me dói no coração, colocar nos piores filmes, um filme que trata de forma tão sensível, a representatividade LGBTQIA, mais de colocar um casal, com uma filha, essa ideia da unidade familiar, né, diferente do que o pessoal acha que tem que ser, né, por aí, não vou entrar muito em comentários, inclusive, gente querendo barrar aí, o casamento homoafetivo, mas enfim, é, é muito bom, né, ter essa, é um ponto positivíssimo do filme, mas assim, é o único ponto positivo do filme, porque todo o resto, é uma grande porcaria, e eu acho que ele tá aqui por isso, tá, ele tá aqui em quarto lugar, exatamente, porque, não é um filme muito bom, não, inclusive, é, eu dei duas estrelas pro quinto lugar, tá, a roleta da morte, mas a partir desse aqui, só foi uma mesmo, tá, então, o quarto, terceiro, segundo e o primeiro lugar, eles só ganharam uma estrela, e eles só ganharam essa estrela, porque o aplicativo que eu uso, não permite dar zero, porque se eu pudesse, eu dava zero, é, não é o caso desse, tá, eu acho que eu daria uma mesmo, em terceiro lugar, tá, pessoal, e vamos começar as polêmicas, lembra que eu falei que tinha dois filmes, que, que eram polêmicos, esse filme é um filme americano, ele é estrelado por um ator que eu gosto muito, que é o Josh Hutcherson, e com isso, vocês já sabem que eu estou falando de Five Nights at Freddy's, né, assim, gente, é muito ruim, meu Deus, assim, nossa senhora, é muito ruim, gente, eu assisti, e eu até fui com algumas, algumas, né, talvez seja bom e tudo, eu tenho uma prima, tá, gente, que ela ama o jogo, ela é apaixonada pela franquia, eu lembro que ela ainda muito novinha, é, ela já gostava, eu inclusive cheguei a jogar no, ela tinha instalado no celular dela o jogo, eu não sei se era o jogo oficial, mas ela tinha, ou era no tablet, agora eu não lembro direito onde ela tinha instalado, mas era aquele primeiro jogo do Five Nights at Freddy's, das câmeras, que você realmente tinha que ficar passando, e era um, era interessante, assim, né, nunca foi muito a minha praia, mas eu vi ali que tinha alguma coisa promissora, é, mas o filme, gente, é muito ruim, sabe, eu não vou falar em termos de adaptação, tá, eu estou falando aqui, enquanto filme, tá, enquanto adaptação, é outra discussão, enquanto filme, até porque eu nem poderia falar muito sobre adaptação, porque eu não joguei os jogos, não sou muito, né, familiarizado com a franquia, então nem preciso falar disso, mas enquanto filme, é muito ruim, as noções do que é real, e do que não é real, tal hora, as pessoas estão ali se comunicando com os robôs, e fazendo planos com os robôs, gente, é muito ruim, sabe, eu gosto da ideia da reviravolta, né, dos robôs serem ruins, e depois os robôs serem bons, isso tudo é muito interessante, tá, mas assim, não dá, gente, é um filme que não chega, os personagens são todos sem carisma, o próprio Josh Hutcherson me surpreendeu, negativamente, porque ele é tão bom, lá, quando ele está interpretando o Peter Mellark, dos Jogos Vorazes, que inclusive, é uma das minhas histórias favoritas da minha vida, né, ele é tão bom interpretando o Peter Mellark, que quando eu vi ele enquanto Mike, agora no Five Nights at Freddy's, eu fiquei, gente, isso é o Josh Hutcherson, sabe, e aí eu fiquei naquela, se era um problema de roteiro, se era um problema de atuação mesmo, não sei, eu sei que falha, os atores são meio sem carisma, inclusive o próprio Josh Hutcherson, que ele, eu acho ele incrível, sabe, eu adoro ele, mas nesse filme, deixou muito a desejar, a meninazinha, que é a, a atriz Mirim, né, é também meio sem graça, assim, eu não gostei muito, não gostei, sabe, é um filme que, infelizmente, eu não gostei, porque quando eu fiz o react do trailer aqui, eu recebi vários comentários, de várias pessoas dizendo que, amavam a franquia, que estavam ansiosos com o filme, e é muito triste pra mim saber, que eu assisti, e eu não gostei, e eu não gostei, at all, não é à toa que ele ganhou aqui, o terceiro lugar, né, no meu pódio, ele está com a medalha de bronze, dos piores filmes de 2023, de terror, em segundo lugar, pessoal, é, eu vou trazer outro filme polêmico, ele é do começo do ano, eu acho que ele foi o primeiro filme de terror do ano, tá, a ser lançado, é um filme americano também, é um filme que fala sobre robôs também, e vocês já sabem que eu estou falando de mega, gente, ela está com a medalha de prata como o pior filme do ano, ela não é o pior, porque tem um que conseguiu ser pior do que ela, mas é assim, ela e o primeiro lugar, eles estão assim, quase no mesmo canto, gente, é muito ruim, sabe, assim, não chega, as discussões do filme são muito vagas, são muito rasas, a atuação dos personagens também não chega, aquela robô, assim, ela, sabe, não tem, não tem, não tem nada que tem ali naquele filme que diga, esse filme é bom, sabe, não tem, eu não estou fazendo muitas argumentações, tá, gente, que é para o vídeo não ficar gigantesco, enorme, mas, de fato, é um filme que não tem como, aquela dancinha do final, ela foi feita só para gerar engajamento no TikTok, tá, não tem outra explicação, não tem contexto nenhum, o filme vai acontecendo, o enredo, ele é sem graça, ele, nem promissor ele é, assim, né, a menina perde os pais, e aí ela começa a fazer amizade com essa robô, porque a tia, né, que é, a tutora dela, é uma engenheira da robótica, ela é uma robótica, né, que constrói coisas desse tipo, enfim, né, já faz tempo que eu assisti também, só assisti uma vez, eu não vou lembrar de muita coisa, mas o que eu me lembro, é que é um horror de filme, tá, ele não é bom para assistir, inclusive, assim, assistam, né, para ver o que é que vocês acham, é, perdoem aí as pessoas que são apaixonadas por esse filme, que é uma coisa que eu não consigo entender, porque de fato ele tem muitos, muitos problemas, e em primeiríssimo lugar, tá, com a medalha de ouro, como a pior carniça do ano, ai gente, ai gente, é muito ruim, é o filme, o exorcista do papa, tá, e assim, é até muito triste, porque eu tenho uma amiga, gente, escritora também, de livros de, dark fantasy, que ela, adora a história do padre, lá, até esqueci o nome do padre, agora, né, do padre, que é o principal do filme, e é porque aquele filme, ele é meio biográfico, né, ele tem umas coisas com a realidade, ela me explicou depois, que ele tem toda uma história, e ela ficou muito chateada com o filme, e eu também fiquei chateado, quando ela me contou, porque a história do padre, é muito boa, gente, é uma história muito massa, assim, tem muitos elementos legais, que eles poderiam ter usado, e que eles não utilizaram, sabe, assim, o filme, ele tenta, no começo do filme, ele tenta, engatar, mas ai, a marcha morre, o carro fica no meio da estrada, no meio do nada, atolado numa poça de lama, não dá certo, sabe, é um filme muito ruim, é o pior filme do ano, de longe, assim, porque não tem nada, as cenas de possessão, são sem graça, jump scare, sem contexto nenhum, é só o barulho, pra te dar susto, e nem te assusta, é o mesmo caso, de Five Nights at Freddy's, e Megan também, tá, é o segundo e o terceiro lugar, tem esse mesmo problema, né, assim, fica apelando, pra elementos do terror, como jump scare, música tensa, e não chega lá, o filme não gera tensão, o filme não gera empatia, o filme não gera nada, na verdade, no final das contas, se pro filme ser terror, tem que gerar alguma coisa, esse filme não gera absolutamente nada, sabe, é, você não tem empatia por ninguém, nem mesmo pelo padre, que é o principal, né, que deveria, já que é um filme biográfico, tem essa, essa, né, essa ideologia, de ser uma espécie de biografia do padre, nem isso ele gera, e no final das contas, a gente fica assim, com um filme ruim, capenga, michuruca, que, enfim, só serve mesmo, pra, ficar ali no catálogo, dos inúmeros filmes de terror, que não prestam, e que pra mim, é terrível, né, assim, porque, o bom é a gente ter filme bom, pra desmistificar cada vez mais o gênero, e no caso do Isidocista do Papa, Megan, e Five Nights at Freddy's, são filmes que, né, deixam a desejar, inclusive, pessoal, esses três filmes, são filmes que não tem nenhuma representatividade negra, tá, eu acho que no Megan tem, deve ter, um ou outro personagem negro, mas assim, totalmente sem importância, no Five Nights at Freddy's, tem um personagem negro, que é amigo do Mike, do emprego que ele tem no começo do filme, que ele é demitido, e eu acho que no Isidocista do Papa, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que também não tem pessoas negras, eu acho que se tiver, é uma pessoa, assim, aleatória, então assim, né, a gente já vê, que são filmes que batem também, além de serem ruins, batem na tecla, dos estereótipos, que tornam o terror, um gênero preconceituoso, um gênero difícil, né, então assim, eu quero filmes, como Fale Comigo, como Não Abra, como, enfim, como esses filmes aí, que vão trazer essas outras figuras, né, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+,, ganhando espaço no terror, pra dizer que o terror não é só esses estereótipos aí, escrachados que a gente conhece, mas enfim, Isidocista do Papa, é grande medalha de ouro, dos piores, ele é terrível, horrível, assistam pra vocês verem que eu estou falando a verdade, tá, e enfim, esse é meu top 5 de piores filmes do ano, né, de 2023, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deem o seu like, por favor, coloquem aqui nos comentários, porque assim, o engajamento de vocês nos comentários, é muito legal pra mim, muito importante, e eu me divirto muito, quando a gente começa a fazer as nossas discussões, discussões amistosas, tá gente, não falando de briga aqui não, né, colocam, se discordam, se concordam comigo, se discordam de alguma coisa, com certeza vai ter gente falando que discordam de mim, a respeito de Mega e Five Nights at Freddy's, já estou preparado pra isso, e tá tudo bem, tá gente, a arte é isso mesmo, a arte ela é subjetiva, cada um enxerga de um jeito, interpreta de um jeito, e gosta também de jeitos diferentes, tá bom, coloca aqui nos comentários, o seu top 5 de piores filmes do ano, tá, pra eu ficar sabendo, também qual é a opinião de vocês, quais são os filmes que vocês acharam horríveis, esse ano, desse ano, e a gente vai se comunicando aqui nos comentários, dê o like no vídeo, por favor, peço mais uma vez, compartilha com seus amigos, e a gente se encontra no próximo vídeo, que agora vai ser só em 2024, se todos nós conseguirmos sobreviver.